Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É um ambiente que você quer que seja transformado pela nossa equipe e contar um pouquinho da sua história. É o nosso quadro Transforma Decor dando soluções incríveis para o seu espaço. Boa sorte! A Eletrotintas está há 25 anos no mercado e sempre nova. Ela tem uma gama de cores aqui com mais de 5 mil opções para você deixar o seu espaço cada vez mais colorido e interessante. É claro. Eu vou conversar agora com a Aline Flores, ela que é gerente da loja, para falar de algumas novidades e tendências de mercado quando o assunto é claro, é a tinta. Aline, tem novidade no mercado, né? Tem sim, Dorene. A gente está com um produto super bacana que é uma tinta fosco lavável. A grande vantagem dela é que ela disfarça as imperfeições, tendo essa propriedade de ser lavável, né? Tem uma manutenção melhor. E também a grande propriedade dela também é que ela é sem cheiro, né? Hoje a gente quer reformar a nossa casa e não tem o conveniente do cheiro, né? Às vezes a gente tem criança, tem alguém mais idoso. Então essa tinta é super bacana. Ela além de ser lavável, disfarça as imperfeições, ela também é sem cheiro. Agora, Aline, um detalhe muito interessante que eu vejo assim nas lojas de tintas é sempre colocar em primeiro lugar, é claro, a cor, o detalhe, fazer daquele realce, seja com uma tinta lavável como essa, uma fosca ou uma brilhante e tudo isso. Agora vocês também, de acordo com uma demanda de mercado, trouxeram um outro produto aí para agregar valor. Qual é? Então, a gente agora trabalhando com papel de parede, né? Que é um produto que a gente agregou na nossa venda pela própria procura que havia no mercado. A gente quer trazer para o cliente mais uma opção de revestimento. Bacana que normalmente uma loja de tinta, quando deveria combater o papel de parede, não. Ela trouxe para dentro da loja para atender esse cliente que pode mesclar tanto o papel também com a tinta. E um detalhe são as opções, né? Tem do mais clássico até o infantil. Isso, a gente está querendo atender as demandas do nosso cliente. Só que bacana. Bom, a Eletrotintas tem em Vitória e também em Vila Velha. E tem um espaço exclusivo, onde tem funcionários aqui dentro da loja, que são designers de interiores, que atendem diretamente esse cliente final, que está em dúvida na hora de escolher a tinta para casa. Pois é, Dorene. Tanto na loja de Vitória quanto aqui em Vila Velha, a gente teve essa preocupação de ter um espaço físico para atender bem o nosso cliente. É um espaço climatizado, é um espaço confortável. A gente tem estacionamento também, um estacionamento muito legal, que pode receber o nosso cliente. E a nossa equipe de venda, ela está preparada para poder receber o cliente. Porque é muito comum o cliente chegar com uma dúvida, o cliente chegar às vezes com uma ideia que não é apropriada para aquilo. Então, a nossa equipe de venda, ela está qualificada para poder orientar o nosso cliente da melhor forma. E também um diferencial que nós temos, essa é a consultoria de cor. Nós temos profissionais formados em designers de interiores, que ele vai fazer essa consultoria com o cliente, porque o cliente chega com muita dúvida. E como você falou, são 5 mil cores, né? Então, o cliente fica em dúvida, olha tanta opção. Então, a gente tem esse profissional que vai orientar, que vai sentar, vai na casa do cliente se for necessário, vai lá, olha e junto chega em uma cor mais adequada para o ambiente dele. A seguir, conheça o quartinho do segundo filho da apresentadora Thaís Vinâncio e aproveite as dicas de decoração. Essa você não vai perder, né? Eu volto já já. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto